Fala tropinha cansada Vocês estão tudo aí legal? Rapidão, rapidão aqui ó Aqui nos trapos Estou tão suave né, estou morrendo aqui Primeiro fazendo essa live Tá ligado né mano Vou testar rapidamente Deixa um treinamentinho Deixa um treinamento Vamos ver como é que eu estou saindo, beleza? Vou ter aqui ó Sem me diz ninguém Espera aí que vocês gostem Vou ter aqui Eu acho que eu vou pegar uma dose velha, né? Não sei, a 10 é, mas eu não tô jogando muito bem. Eu vou pegar uma dose velha, né? 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 O que é isso? 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 Tem que virar a minha porta, viu? Tem que virar Ah, não! Ah, mas aí foi isso que não, não conseguiu Não, não E aí E aí Exatamente E aí Então eu vou com a mão aí que o cara é viga ativo, véi Eu sou mesmo, aqui ó E que eu tô comendo na hora, tô comendo um tiro Olha esse cara mano, segurando o dedo Agora eu tô comendo o plástico, vamos ver Eu tô comendo também Mas aí, não tenta nem puxar o carro Olha aqui o cara Olha aqui o cara Olha aqui Eu tô comendo um tiro e morri Pô, sabia Mas eu já sabia Tá bom Vamos 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 Comenta Vamos 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 Ah, foi mal, galera. Ah, eu não tenho nada. Ah, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Ah, meu amor, eu vou parar aqui, eu tô com o meu cara ali. Ah, meu amor, eu vou parar aqui, eu vou parar aqui, eu vou parar aqui. Ah, meu amor, eu vou parar aqui, eu vou parar aqui, eu vou parar aqui, eu vou parar aqui. Ah, meu amor, eu vou parar aqui, eu vou parar aqui, eu vou parar aqui. Ah, meu amor, eu vou parar aqui, eu vou parar aqui, eu vou parar aqui. Ah, meu amor, 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 eu vou parar aqui. Deixa eu ver aqui a livezita. Ninguém na livezita, moço. Enquanto isso, galera, eu vou parar aqui. Enquanto isso, galera, eu vou tirar aqui meu microfone. Enquanto isso, galera, eu vou ir lá. Eu vou parar aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí